Eu fico namorando teu sorriso Eu fico namorando teu sorriso Igual o mar namora a lua Eu fico namorando teu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus nunca amei ninguém Assim, paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus nunca amei ninguém Assim, Deus nunca amei ninguém Assim, paixão que tá botando fogo em mim Assim, Deus nunca amei ninguém Assim, Deus nunca amei ninguém Assim, paixão que tá botando fogo em mim Assim, Deus nunca amei ninguém É de tanto amor que eu fico assim Assim, Deus nunca amei ninguém E chora toda vez que ama 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 O que é isso?